O movimento IMLJ, que busca através de arrecadações na sociedade a construção do Instituto Médico Legal de Cajazeiras, está ganhando cada vez mais adesões e ficando ainda mais organizado. Nesta segunda-feira, uma reunião com as entidades de classe, clubes de serviços, OAB, imprensa e governos municipal e estadual, definiu a formação das comissões do movimento e a data do lançamento da pedra fundamental da obra. No encontro, também foi apresentado o projeto revitalizado que estava na Suplan, com orçamento de R$ 1,5 milhão. A próxima etapa da campanha é definir o terreno onde o IML será construído. A Prefeitura disponibilizou dois lugares e eles serão vistoriados por uma comissão do movimento ainda nesta semana. Já o governo do Estado será responsável pela equipe de gestão que vai administrar e a equipe de técnicos que vai trabalhar no IML. O presidente da CDL enalteceu o apoio dos dois governos. Realmente, hoje foi uma noite muito feliz. Conseguimos congregar aqui na sede da Câmara de Dirigente Logística de Cajazeiro todas as entidades que representam os segmentos produtivos da nossa cidade, bem como a sociedade civil organizada através dos clubes de serviços, rota e laios, presença da OAB, a imprensa, o que é muito importante dizer também. Ou seja, todos abraçando essa causa. Estamos completando hoje praticamente uma semana de atividades e podemos hoje reunir na grande reunião para definir exatamente quais são os parâmetros a ser seguidos a partir de hoje. Foi apresentado na noite de hoje, oficialmente, a planta, a presença do Poder Público Municipal através do seu secretário José Lito, bem como o compromisso do governo do Estado através de Rivelino Martins, que representa o governo nessa plenária, confirmando a presença e o compromisso do governo do Estado na manutenção técnica do corpo funcional do IML. Então, foi feito e definido as comissões, subcomissões. A partir de amanhã, será aberto as contas, o layout de toda essa campanha estará sendo feito, efetivado. E eu acredito que, a partir dessa semana, já começaremos a ter êxito muito maior nessa campanha da captação de recursos, de planejamento e definindo, inclusive, datas para o começo de toda a obra. Partindo da iniciativa pública-privada, o IPP, que é muito usual nos dias de hoje. Eu acho que a sociedade civil organizada, agregada ao Poder Público Municipal, ao Poder Público Estadual, a três mãos nós conseguiremos o nosso intento. As forças unidas, a vontade, a necessidade premente da conquista do IML de Cargazeiras, que é regional, que atenderá todas as cidades no raio de 100 quilômetros, a partir do epicentro de Cargazeiras, será, eu diria, uma missão árdua, mas prazerosa pela participação absoluta de toda a sociedade para pormos um fim nessa condição humilhante, degradante, de vermos nossos entes queridos jogados ao solo, ao sol, ao relento, à espera de um transporte que leve a esse corpo à cidade de Patos e se demande aí todo um dia para retornar, muitas vezes chegando aqui na cidade de origem, já passando da hora do seu sepultamento. Está na hora, realmente, a cidade clama, a cidade espera, a cidade chora, por essa conquista, mais essa conquista que será dada pela sociedade civil organizada de nossa região. Segundo o presidente do Sindibens, Alexandre Costa, já existe uma emenda parlamentar no valor de um milhão de reais, destinada à construção do IML. Empolgado com a participação da sociedade em todas as camadas sociais, ele prevê sucesso absoluto na campanha. Como é domínio público, a sociedade civil organizada de Cargazeiras, ele está demonstrando, ou seja, um envolvimento total com as causas da cidade. E esse movimento, o IML já, que prega, ou seja, a construção, a estrutura do Instituto Metro Legal em Cargazeiras, já está em função de uma campanha que atingiu níveis inesperados, e praticamente nós estamos dando início a esse projeto. Que inicialmente nós pudemos dizer que já estamos contando com fatos extremamente positivos. Nós temos aqui na minha mão, nós acabamos de receber do governo do município, através do nosso secretário José Lito, da prefeita Denise, o projeto completo dessa obra, que gira em torno de um milhão e quinhentos mil reais. E esse projeto, nós vamos fazer um levantamento, vamos fazer um cronograma para a execução dele em função dessas arrecadações. E para tornarmos realidade esse projeto, nós vamos ao segundo tópico, que seria a questão do terreno. E essa questão do terreno está sendo disponibilizada pelo governo do estado, aliás, pelo governo do município, que de posse desse terreno, nós vamos ver umas dimensões, e nós já estamos trabalhando nesse cronograma, para que no próximo dia 8 de janeiro de 2016, nós já possamos dar início a essas obras, dependendo do grau de arrecadação que nós atingimos. Primeiro tem a parte de engenharia do projeto, na comissão, que eu faço parte, o engenheiro Crispim Coelho também, e a parte de arrecadação e controle, inclusive, de tesouraria. Ou seja, essa execução dessa obra, que é fruto através de doações espontâneas da sociedade civil de Cajazeiras e da região, ela é quem vai ditar o ritmo da obra. Ou seja, como você citou, questão para e passo. Então, nós estamos projetando, ou seja, a definição que nós precisamos resolver essa semana, a definição do terreno onde será construído. Já temos uma emenda do senador Raimundo Lira, de um milhão de reais, para que possamos, praticamente, dar uma continuidade melhor da obra. Então, eu quero deixar esse comunicado para a sociedade de Cajazeiras e da região, que esse movimento talvez seja um dos maiores desafios da sociedade civil organizada nesse momento. E quero dizer, quero manifestar o apoio, ou seja, reconhecer o apoio das pessoas simples da sociedade. Um simples doação em uma questão de um servente de empreendeiro, até um grande empresário já se manifestaram nisso. Eu acredito que é uma obra, essa bandeira que nós vamos levantar, está fadada ao sucesso.